Música Eu sou Giovânia Barbosa, faço parte da Associação dos Salesianos Cooperadores do Centro Maria Auxiliadora, aqui na cidade de Gravatá, Pernambuco. E o que são os Salesianos Cooperadores? Os Salesianos Cooperadores é um grupo secular pertencente à família salesiana. Fundado em 1876 por Dom Bosco, que tem como primeira cooperadora a sua própria mãe, a mamãe Margarida. O Salesiano Cooperador é um cristão batizado, leigo, que assumiu a sua vocação, recebeu um chamado de Deus e disse sim ao jeito salesiano de ser. Então ele assume a sua vocação no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vida profissional, o seu carisma salesiano, com a preocupação de educar e evangelizar, segundo o que nos pede nosso fundador, de formarmos bons cristãos e honestos cidadãos. A missão do Salesiano Cooperador é ser aquele educador que está em meio à juventude, é ser aquele cristão atento às necessidades dos nossos dias e também aquele que responde com autenticidade à sua vocação. Nossa missão, nós desenvolvemos ela com alegria, com simplicidade, com espírito de família, vivendo em comunidade, através dos encontros mensais, através dos encontros em grupo para formação, para partilha, mas nós também vivemos a espiritualidade eucarística e a espiritualidade mariana. Então, como salesiana cooperadora, eu atuo a minha missão aqui na cidade de Gravatá, através das várias pastorais que faço parte na minha paróquia, bem como na catequese, no Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente e atualmente estou como coordenadora de pastoral aqui do Instituto Nossa Senhora de Lourdes. Então, é com muita alegria que eu vivo a minha vocação de salesiana. Então, venha você também fazer parte dessa grande família. Venha fazer parte da família salesiana! Boa tarde! Boa tarde!